O homem foi preso pelo greco. Conforme as investigações, o dinheiro foi encontrado com ele. Era proveniente de roubo do caixa eletrônico do Bradesco, da cidade de Autos, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2020. O suspeito já responde processos por roubo, furto e associação criminosa, além de adulteração de veículos. Quem nos traz mais detalhes é ele, fenomenal. Tony Silva, espalha para geral, Rafael. Nossa equipe encontra-se no grupo de repressão ao crime organizado greco, onde informações dão conta de que um elemento foi preso nesta madrugada e junto com ele foram apreendidos documentos e 117 mil reais em dinheiro. E vamos agora obter a informação de que o indivíduo morador lá do bairro Sangon estaria na posse de uma grande quantidade de notas machadas de tinta, provenientes de um bolão. Então, dentro dessa informação, imediatamente apresentamos o mandato de busca e a apreensão desse endereço. Lá com o que fomos prontamente atendidos pelo doutor Valdemir, lá da central de inquérito. E com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos P.S.A. Escolhe, nós temos cumprimento a esse mandato. E no momento da prisão, identificamos o... foi a obra que foi conduzida para o greco, esse indivíduo de 32 anos, e tendo sido autuado pelo crime de respetação, por ser notas provenientes de rouba a banca, e pelo crime de lavagem de dinheiro. Por aí, ele está ocultando esses valores. Ítalo já tem uma ficha bastante extensa, várias vezes já presa pelos policiais do greco. Esse indivíduo, ele já responde por associação criminosa, roubo de veículos, adulteração de sinal de veículo automotor, dentre outros crimes. Delegado, a gente pode observar aqui que eles tentaram, já estavam tentando, sem sucesso, limpar o dinheiro para se livrar dessa tinta para que pudessem aplicá-lo no mercado. Mas sem sucesso. É isso, a maioria dos caixas eletrônicos utilizam esse sistema, esse dispositivo de fogo, que torna a nota sem valor algum. Inclusive, nós pedimos para que, caso alguém receba ou encontre uma nota machada dessa forma, que apresente qualquer mesma cara para a polícia poder investigar o risco. Já dá para... a polícia já tem a informação de onde, qual seria o caixa eletrônico que os elementos fizeram esse estudo? As investigações apontam que tenha sido do banco da agência bancária Bradesco, que fica no município de Alves, em visto de que um roubo aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado. Delegado, a gente pode observar também aqui muitos cartões, vários cartões, documentos aqui. Esses documentos seriam do ítolo ou seriam de alguma vítima? É, então, o vítima só tem todos que passaram esses cartões para que ele fizesse vários tipos de fraude. Ainda estamos investigando aí, a origem desses cartões, e ao final do inquérito, ele, com certeza, responderá por mais desses crimes. Tá certo, nós falamos aqui diretamente do grupo de repressão ao crime organizado, apreensão, muito dinheiro, 117 mil e mais com elemento preso, e a gente volta aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.